Ser mãe, por incrível que pareça, para mim é algo inexplicável. Descobrir que estava grávida, para mim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. A cada ultrassom que a gente faz, a gente vai vendo que a criança vai crescendo, que está com saúde, a gente vai vendo o rostinho. E eu tinha esse sonho de ser mãe, era uma das minhas prioridades na vida, era ser mãe. Quando eu vi a ultrassom, que eu vi que o coraçãozinho dele estava batendo, o meu sentimento foi de gratidão, eu só sabia agradecer, porque eu fui escolhida para viver uma linda missão. Assim, foi um momento maravilhoso, eu não tenho nem como descrever a emoção que eu senti, sabe? E assim, só de falar da minha filha, eu já me emociono. Tudo que eu faço é pensando na minha filha. O Olavo e a Cecília são tudo na minha vida. É um amor que não dá para explicar, não dá para explicar. É meu bem maior, é meu tesouro, eu amo minha filha. Eu acho que eles me veem como um porto seguro, né? Como a heroína, como o tudo deles, assim. Ela me vê como isso, como uma pessoa que protege, que ajuda. Ela me vê como uma super heroína. Super protetora, que leva para a escola, que faz tudo. Elas me veem assim. Ela diz que eu sou a princesa dela, a rainha, uma inspiração. Ele me enxerga como uma mãe que cuida, que está sempre presente, uma mãe que se dedica. Eles sempre falam isso, eles sempre expressam o amor dele através dessas palavras. O que eu mais amo da minha mãe é porque ela é muito carinhosa. A mamãe é muito bonita, muito celosa, muito legal, muito gentil. Ela é muito inteligente, ela é muito feliz quando está em família. A mamãe tem cheiro de jovem, parece uma bebida. A mamãe está vestida de princesa. O vestido da mamãe é verde e o cabelo da mamãe é cheio de flores. A roupa seria um vestido vermelho e amarelo, com a capa atrás. O vestido da mamãe é cheio de bolinha. A minha mãe tem igual uma boleta. Ela é de todas as cores. Eu imagino a minha mãe como uma super heroína, super mamãe. Eu imagino que ela seja uma super heroína muito forte, consegue levantar 30 mil toneladas. O super poder da mamãe é a beijinhos e ela voa com passarinhos. Ela tem uma capa e pode voar. O poder dela seria curar. Porque a minha mãe já teve um câncer de mama. E ela disse que se pudesse, ia ajudar todas as pessoas do mundo que tivessem um câncer. Obrigada, mamãe. Você é todo carinho. Eu te amo, mamãe. Mamãe, você é muito especial pra mim. Eu te amo muito, você é a minha super heroína. Queria te dizer que você é a melhor pessoa que eu já conheci. A mamãe é especial. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Que é a melhor mãe de todas e que eu amo muito ela. Muito mesmo. No meu coração, eu digo isso pra ela. Que maravilha, muito obrigada. Te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém.